Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom troca, a gente tá aqui em militar, galera, procurando um platinoso, tá aqui no repórter. Faz um tempinho já, na verdade, que esse cara tá aqui, galera, a gente tá procurando faz um bom tempo já e não conseguimos achar ele, troca. O patinha falou, Alva, vem aqui na militar, rápido que tem um cara aqui que tá online e eu não consigo achar ele. Já vim correndo, né, Ben? Ó, acho que achei ele, troca, já achei. Eu acho que nós tamos procurando ele e eles tamos procurando nós, troca. Então não, ele tá, né? Nós procurando ele e ele tá procurando nós. Oi, patinha, eu tô te vendo aí, Ben. Super, eu tô te dando um botete, tá à toa, continua, beleza, tá à toa, já é que tu tirou uma vela, mas eu vou regar uma bosta. Que respeito, Alva, Ben. Vocês tão vendo ali que ele tá atravessando as coisas? Mas não é porque é data não, né? É porque tem uns locais, esses locais aqui em cima, qualquer um consegue entrar dentro, tá, troca? É bug do jogo, né? É Let's Day Bug of the Hackers. Boa, olha aí, Pratinovski. Muito obrigado pelo loot. Depois ele falou na rodada de guerra ali, galera, que realmente ele tava procurando nós e nós tava lá em Gombesco procurando ele, né? Por isso que a gente nunca se encontrava. Bom, vamos... tem que lá dar o outro Pratinovski também, galera. Eles tão lá na Bomb Shooter. Vou lá rapidinho pegar um carro ali que o Platinum doou a base pra gente. Aí eu vou pegar... tem que doou o carro também, né? Aí, o carrinho do Pratinovski, cara. Pra isso eu esqueci de gravar o coitado do Platinum. E o pior é que eu nem lembro quem que era pra me mandar um salve pra ele aqui no vídeo, galera. Eu não lembro nem como é que era o nome do Platinum. E é isso aí, Platinum. Já estamos chegando aqui na Bomb Shooter, então, né, Ben? Eu tô com o lance e a granada aqui também, tropa. Mas eu vou dropar no chão pros mim e pegar. Eu tô com o lance e munição, né? Diz que os caras estão pro lado de fora aqui e a gente vai chegar pra... Chegar chegando já, né, Ben? Ó, são de carro aqui, ó. Toma, já pô... 471 de dano. Ah, tá dentro do carro, sabe? Ih, tinha coisa errada. Cuidado pra gente não desce ainda, tem mais gente, Platinum. Quase. Nossa, quase que ele toma. Tá cheio de gente aqui em volta, galera. Ó, ele já matou um. E dá-lhe bazucada, Ben. Mas chegou arrebentando tudo, né, tropa? Fica moçando quem é que manda. Nossa, assim, é só acertar com esse cara aqui de frente, galera. Do jeito que ele tava até agora. Toma, tomou mais dano. Não, não tô mudando, não. Nossa, mas fica ruim. Meu, vai parar mais, não. Ih, matou um. Boa, vai tudo, vai tudo. Agora eu sou desse carro. Vem, vem, vem. Vem, vinte, não, vai. Se eu botar tesei de um vídeo novo, aparenta. Caraca, não morre, não, hein? Ih, vinte, não, vinte, não. Vem, vinte, não morreu. Ah, platina, respeita, Alphaben. Ah, platina, quieta. Platina, você quer rushar no Alphaben. Eu tô com o Hood de novo, platina. Eu erro muito o tiro. Eu erro muito o Hood. Mas eu não sou tão ruim assim, não, platina. Pra não matar você no aberto desse jeito, pulando igual uma gazela. Ué, não tinha um outro aqui, não? Ué, galera, tinha um cara aqui, ué. Deixa eu pegar o lance aqui. Beleza. Ué, galera, tinha um cara aqui. Ele tava atrás da árvore. Eu posso tá doido, ó. Mas tinha um cara ali atrás da árvore. Ah, o outro aqui, achei. E aí, platina, está de boa? Você tá bom? Eu não vou descer do carro porque ele tá cover, né, galera? Eu fico no aberto e ele fica no cover, né? Eu não sou besta. Bem, agora eu desço do carro. Vai lá, sai do aberto, sai. Nossa, ele vai sair mesmo. Não é possível que ele vai fazer isso. Eu tô falando que já não se faz mais bem igual a gente já teve. Não, não vou nem usar base em você, seu bosta. Ih, morreu igual a bosta. Platina, respeito, óbvio. Eu vou nem usar a munição. Vou nem pegar o luxo do chão. Vou esperar ele voltar pra pegar de novo. Se eu split-lock esse carro aqui, vai fazer eles fazerem outro carro. Na verdade, eu não sei se tem outro aqui dentro do carro, né, galera? Tem mais alguém no report aqui. Eu acho que é o mesmo cara que eu matei agora. A gente voltou, né? Deve ter cama aqui perto ou a base dele aqui perto, né? Se a base dele for aqui perto, a gente já vai raidar. Olha lá, ele voltou, ó. Nossa senhora, errei tudo o tiro. Ah, morreu por lá. Também não adiantou nada. Ele ainda tava pegando o loot lá. Eu nem tinha visto. Ah, tirou aqui, ó, safado. Ele tá faltando um... Ah, ele pegou mesmo, ó. Tá no loot dele aqui, ó. Tá. Tá faltando um loot aqui, galera. O loot que o dispositivo matou no começo da trocação. Quando eu matei o primeiro, o cara já tava rassejando antes, já. Aqui perto das pedras, ó. É, aqui é o loot do outro. Falta um ainda. Opa, perneira de steel, boa. Quer dizer, perneira de titânio. Nossa, galera, agora nós estamos feitos. Agora nós estamos feitos, bem. Capacete de energia. Bota de energia. Peitoral de steel. E perneira de titânio. Ah, nós temos capacete de titânio também, né, galera? É porque a gente não tá usando, mas a gente tem capacete de titânio. Levanta as perneiras, ó. Pra chutar lá atrás, ó. Já tá liberando, já tá liberando. Toma um 47, toma um 47. Patin. Cadê você, velho? Não atire, não atire. Tome, seu não atire. Tome, seu não atire. Muito obrigado pelo loot. Zarpa. Deixa eu ver se eu atirei outro loot aqui, galera. Eu tenho certeza que tem outro loot. O cara não ia tão longe assim, não. Nossa. Caraca, galera. Olha aqui onde tá o loot do cara. Galera, se ele voltar o vídeo, aí você vai ver no começo do vídeo, quando eu matei o primeiro cara, o dispositivo aqui, ó, que tá aqui do meu lado, ele já tinha matado o cara. O cara tava rastejando. O cara veio lá de baixo, da frente da bomba e chute até aqui em cima rastejando, troca. Quando é eu que o cara me mata, eu quero esconder loot, alguma coisa, a minha caixinha de loot, eu rastejo coisa de dois metros ali e o cara já morro, galera. Já sou finalizado. E o cara veio lá da frente de bomba e chute até ali em cima e não morreu. Ih, raidaram a base, troca. Ah, nem. Raidaram a base mais bonita do leste. Meu Deus do céu. Galera, falando nisso, eu fiz já o vídeo pra vocês, troca, da construção passo a passo dessa base, viu, Platinose? Eu só não fiz ela base bunker, tá, galera? Eu fiz ela normal, fiz ela em cima da fundação normal, tá, galera? Eu acho que amanhã, na parte da manhã, eu já trago o vídeo pra vocês. Ela caiu de que, galera, os caras não raidou, ó. Eu acho que ninguém teve coragem de raidar essa base tão bonita que ela era, troca. Caramba, bolas. Eu bem que podia ter raidado ela pra ver como é que funciona, né? Vamos guardar o carro, pra gente que vai usar o carro pra voltar lá e matar os caras. E eu vou guardar o loot aqui, galera. Depois a gente vai voltar pra usar a de cartão novo, ver se a gente acha ciclonito, né, alguma coisa assim. Tinha os caras andando de carro, a gente vai lá ver se a gente consegue pegar os caras. Olha os caras aqui, ó. Olha, esse cara que entrou agora, não sempre deu a tropa, não tinha base aqui, não. Olha, ele zupando para ele. É, os caras entrou agora. Vamos gravar essa moto. Vamos ficar de a pé. Vamos pegar essa aqui também. Ah, não, não, socorro! Eu posso, posso, posso. Como ele vai dar um filho da mãe, me matou. Ah, não, galera. Nós também tava na perto, igual um besta. Bom, tropa, a gente voltou lá na base, se equipou. Viemos aqui tentar... Nossa, já tem muita gente aqui no report. Eu acho que esses caras tão em quatro só, tropa. Os outros que tá ali é tudo dando counter-ride. A gente veio aqui, tamo com as bombas travadas também no cofre, tropa. É, ó lá, o tanto de rampa e fundação tá ali, ó. Parece que o mapa todo tá aqui. Eu acho que é clã de ruxador, hein, galera. Nossa, o furo já tá bom, galera. Pelo menos o servidor vai dar uma animada agora, né. O servidor tá muito parado. Ó, assim, liberando, 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 liberando. Liberando, morreu. Morreu igual bosta. Nossa, 120 e alguma coisa na testa do Pratinovski. Tá enrolando a língua aí, Pratinovski. Hein, Pratino? É feito final de semana ainda bem. Hoje já é quarta-feira, Pratinovski. Bom, morreu igual bosta. Pratino ali tá ruxando. Tem outro vindo ali. Tomou 29. Põe a cabecinha, vai. Só... Opa, socorro, socorro, socorro. Se é coxinha safado, vai aprender como é liberado. É liberado, morreu igual bosta. Pratino, respeito final, Pratinovski. Se aprender a pegar os outros é coxinha, seu safado. Pratino, safado. Ah, esses caras aqui não estavam no servidor não, não lembro deles. Mas já eu vejo que clã que é, galera, esses caras aí. Mas eles não estavam aqui no servidor não, eles entrou agora. Ah, cadeado. A corda tá tudo sendo cadeado. Ê, Pratinovski, por que não esperou colocar o cadeado na base, Pratinovski? Certeza que chegar lá agora tá tudo sendo cadeado na base. Beleza, tô pulando aqui também, né, galera. Qualquer coisa, ia cadeado em 4 sem roupa nenhuma. Não sei se ele travou a roupa, né. Bom, eu travaria a arma, não a roupa. Ah, um morreu atropelado. Vixe, nossa, não podia morrer atropelado. É que tem muita gente aqui, galera. Tem muita gente. É muita gente pelada. Aí você mata os caras pelados, o outro que tá armado vem atrás e te mata. Pronto, um morreu na bazuca. Foi deletado. Eu tô aqui atrás, galera, dando cobertura. E aqueles mesmo caras que eu tava procurando... Nossa, eu sou ando, socorro, socorro. Zé Costinha safado. Ah, Pratinha safado. Você quer matar os Zé Costinha? Eu vou te ensinar como é que mata os Zé Costinha. Viu, seu safado. Espere aí que eu tô chegando, bem. Cadê, 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 cadê? Ah, liberado, 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 meu Deus do céu, alfa, acerta a fundação. Eu ainda tenho que treinar muito, galera. Essa parte aí, ó, de correr, pulando e atirando, ó. Vamos, liberado, tomou 64. Nossa, mais gente, nossa, céu, olha isso. Ô, meu Deus do céu. Mira direito, alfa, pelo amor de Deus. Ué, aperto configuração. Eu abro configuração, faço tudo quanto é que, ó, aí. Abro mochila, apavoro tudo, né, troca. A verdade, não é apavor, não, galera. Porque eu tento apertar o botão, libera dano, libera dano, libera dano. Vai arrancar, vai arrancar boa. Isso, Rússia, libera dar morrer uma bosta só na peça pro Latinovski. Pratinho, passa a calma pro seu amigo, velho, socorro, o alfa tá aqui. Meu Deus, ajuda, meu, ajuda, meu. Ih, morreu com a bosta. Tá de roupa do senhor, opa, sua porra, socorro. Ai, que filha da mãe, você é coxinha safado. Pior que eu nem sei onde tá, galera. Bom, a gente voltou aqui de novo, galera. A outra câmera também, a gente colocou a câmera do outro lado, né, porque eles tavam marcando as câmeras pra lá. Esse vídeo aqui, galera, eu dividi em duas partes, tá? Então amanhã eu posto pra vocês a outra parte aí, porém acho que eu vou postar na parte da manhã ou da tarde, tá, galera? Se eu não postar na parte da manhã é porque na parte da manhã eu vou postar pra vocês o vídeo da base lá, tá? Mas então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like, valeu e fui!